o vídeo novo se iniciando tô gronara acabei de postar acabei de realizar Deus abençoou essa parada realizou o sorteio do ganhador do Apple Watch mano que tava rolando sorteio aí mano se você quer ganhar dinheiro mano faça um site que realize sorteios velho eu dependo unicamente desses dois sites aqui ó sorteio grã e insta sorteio velho olha esse sorteio tava rolando mais uma 5 horas para terminar ver todos os meus sorteios mano e aquela mulher ali ó me ensinou a chegar onde eu tô hoje sem precisar enganar ninguém sem precisar pisar em ninguém para chegar sem precisar roubar matar cheirar fazer qualquer coisa que vá contra os ensinamentos da Dona Mery então galera todos os meus sorteios são honestos eu tento prezar honestidade mano eu tô com 1 milhão e 400 seguidores eu não mano eu tenho uma imagem a Zé lá então todos os meus sorteios são verdadeiros né eu posso enrolar para entregar para fazer os sorteios mas mano todos os sorteios são honestos né já realizei os sorteios os pré-treino também só falta entregar né tu cara tá cobrando né mano mas eu vou entregar mano primeiro vai pedir para a Grof a Grof não me mandou ainda para que tenha calma sorteio as 10 pessoas tá tudo salvo aqui depositei ó três conto mano na conta daquele ganhador né o iPhone também já foi enviado né então tá para rolar um sorteio de iPhone no domingo domingo agora vai ser um sorteio do iPhone o que mais tem para sortear tem um Apple Watch para sortear tem também uma placa mãe uma placa de vídeo velas então que eles não like vídeo novo se iniciando tô agora na área tô aqui na minha casa dormindo quatro horas da manhã correria para caramba hoje vai ser um dia abençoado tudo acontecendo conforme a minha mãe não queria né ver qual a chance a chance humana não minha mãe tá aqui ó e nós tava assim na garagem com a chance com a chance a xijoteira e horneteira e nenhuma ela tá minha mãe tá pesando no céu velho mexendo só com uma pesão Nossa Senhora mas é nada né mãe te eu te amo muito velho faz muita falta Félix valoriza sua mãe aí mano tamo junto Félix logo menos semana feira correria total um vídeo por dia dois vídeos por dia tudo depende de vocês mano valeu Félix tamo junto Félix é nóis chegou ó o que chegou aqui para nós galera encomenda gringa aí do site aí pampshop.com sempre fortalecendo nós aí ó chegou raide acho que é pré-treino hein velho nós tem as mais qualidade em França mesomorfe pesado mais maile carnitina de machais que mais um multivitamínico pesado caraca que 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 será que tem aqui velho é uma multi uma chequeira top uma dose para vocês a gente mesmo chegou do itampshop não sei se você faz site aí galera tipo na época maior de mande que você fazer suas importações né mano e sempre chega para mim sem taxa velho sempre mano ainda tem o cupom na franja academia que te dá uma porcentagem de desconto abrir essa taxa aqui e será que chegou aqui aqui ó o que que é isso aqui é um termogênico um outro pré-treino isso aqui deve bater mano cara mandou dois mano só os brabo tem só que ninguém tem mano porque tem razinha da Insane Labs e uma cafeína top né então você que não conhece site mano site americano é de um brasileiro gravei né no canal já conhecendo o estoque dele e você pode importar aí mano sem taxa cara manda de um jeito que vem sem taxa tamo junto partiu feira tô em jejum ainda acabei de acordar e nós é isso aí rapaziada cheguei na feira primeiro dia de evento aí ó parceiro nosso mas você não mora na Itália não comé não mais não mais tá aqui no Brasil competir hoje aí que que você achou manda real na lata na lata pura puro marketing puro marketing né pai história shape infelizmente a brabo shape hein pai e aí saca do lado aí caralho fala pega visão pai caralho pai mas mesmo assim você tá com sorriso tá com afeição de felicidade pô cara mas é porque eu trabalhei assim do meu trabalho então acho que a primeira primeira coisa a gente tem consciência do trabalho você confiar em si mesmo né e o resto é resto então junto aí ó cheipado pai tá bem fala aí o que que você faz na vida você está grana onde é que você mora e aí então o Instagram é alfiboli pode novo para galera alfi ruim olhe 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 e você só é compete trabalha com é não só dou consultoria tem próxima data de competição aí cara próximo não sei a a última era essa agora agora vou encaixar com o preparador talvez só marinho mas agora descansar um pouco cabeça para depois de sentir mais calmo então é isso aí rapaziada tamo junto primeiro dia de evento aí já trombamos os monstruosidade é nóis é o que eu vou colocar aqui embaixo o meu Instagram é carlão de pé o cara cheipado aí pai e aí pai da Argentina a Argentina pai venezuela mais moro na Argentina chegou a bruxaria lá lá que satisfação e para a galera ó ó é quantos quilos pai é e cintos de 95 a bruxaria chegou na Venezuela em pai o bebê e pega visão pai cê é louco e a perna pai tá tendo a hora não fala Instagram para galera seguir aí muito obrigado mix Gonzales ou muito obrigado é nóis pai tamo junto tá com nóis aí também ele estudante da Manso GoFu o Chester braço tá lá tirando foco a felizão a felizão e o Chester tá felizão e o Chester tá lá lá sorrindo a dor tá sorrindo a lá e se maria tá doidão lá Nossa esse chute aí vai competir quando o domingo domingo que estado que você mora Minas Gerais Minas Gerais e que lugar BH BH categoria Tá no ombro, hein, chamou Pesada Pesada, não é? Dá pra ver as costas, ombro Pesada, hein, mano Pesada, não tá? Vai ganhando ou vai, pai? Ai, por favor, tá foda No Instagram pra galera acompanha Fabiana.jabinhoficial Fabiana.jabinho É isso aí, tá curtindo a feira hoje? Sensativo, né, sem separação É isso aí, tamo junto Pesada, tá felizão, velho, olha lá E não, parece que tá igual a criança, velho Olha, o que que os cara tá fazendo aqui, velho Segura, hein É isso aí, velho Ok, vai, 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 vai She's strong, bro I feel like a woman This is dangerous Don't hurt me This is dangerous Don't hurt me Help, help, help She's got big election on you, man I have to train hard on you Bro, you're too weak I know, bro I can't even lift a chick, man Mano, eu tô decepcionado, mano Mano, eu tô decepcionado, mano A coisa mais tosse do mundo, pai Isso aqui é uma fiema Você chega e se pega Não tem que... Chegou, pegou, pai Pelo menos o Instagram Não dá, mano É chegar e pegar Já falou pra ele O nosso desafio Não, tipo, o desafio Ibirapuera Balada Tá E qualquer desafio E mulher que o Togur escolher Togur, última balada Ele nem apareceu lá Lembra? Correu Correu Pessoal Eu sei se você sabe Mas eu estou no projeto Monte Olímpico Que eu tenho que competir domingo Então Quando foi essa balada aí, Togur? Não, faz tempo, pai Não, faz tempo não Você não foi Você não tava... Qual, no desafio? Pai, os caras Escute o dia inteiro Quem paga mais a moeda Enquanto eles escutam Eu tô na feita Eu tô contado Eu fui no desafio Do pé treino E eu me apresentei Uma briga O dia inteiro isso Quem pega uma moeda Quem não pega Quem pega Quem não pega Quem pega Quem não pega Mas você não pega ninguém Melhor Melhor pegar alguém Porque aí vai você Não pegar ninguém Nossa, fera Hoje foi um evento Mano, como eu tô com a minha rinite Mano, fazia tempo Que eu não ficava com a minha rinite Assim Eu tô zoado, estragado Podre, mano Morrendo Não sei o que horas são Vai, tô zoado Mano Fiquei a feira inteira Cheguei agora em casa Extremamente cansado 10h40 da noite Vou tentar dormir Amanhã tentar acordar cedo Pra curtir a feira Trabalhar, né? Tô zoado, Félos Olha isso O que a gente faz Eu uso a camisa, Félos Porque papel De tanto a sua nariz Ou o meu nariz Então acabei de chegar em casa Queria agradecer Todas as pessoas Que tiravam foto Comigo hoje E vou dar uma descansada Aqui, velho Que tá foda Félos 11h da noite Acabei de chegar aqui em casa Mano, eu tô estragado Zoado Eu nunca fiquei assim, velho A rinite veio de um jeito Que o meu corpo tá todo quente, velho Parece uma gripe grande Tá ligado? Hoje eu passei o evento inteiro Com dor de cabeça Aqui, ó Tá ligado toda hora espirrando Aqui meu tá tudo zoado Tudo corroído Meu aqui tá doendo pra caralho Eu tô extremamente cansado Fiquei um pouco chateado também Porque acabou meus adesivos Sei que não tá entendendo nada Tá rolando um evento de academia De fitness, de musculação No Brasil Training Fitness E eu tô fazendo Prestando presença em três estandes Mano, só que hoje Não era pra eu ter ido Porque eu tô zoado, estragado Né Mas eu, mano Por vocês Minha barriga tá quente, velho Minha barriga tá quente, mano Tô dois dias sem treinar Já olhei o meu shape Já Tudo que eu construí Em duas semanas de dieta De treino De hormônio Já perdi tudo Como pode, cara Eu não sei o que que é isso A rinite Veio três vezes mais forte Eu tô com meu corpo todo dolorido Meu nariz todo zoado Peço desculpas pra você Que tá assistindo esse vídeo Foi na feira E muitas vezes você me viu Mano, eu tava Falava com você Só que eu tava tentando manter A vida, mano Pra não espirrar, sabe Eu tava tipo assim, ó Com óculos na cara Obviamente que eu tava com Tudo inchado aqui, né E eu tava tipo assim, ó Atrás do óculos, né Mano, fazendo toda a ação Pra não Morrer, velho Foda, mano Tô extremamente zoado Extremamente Meu corpo tá pegando fogo E eu vou subir lá na casa Alguma rapaziada vai competir aí Eles não tem shorts Deixaram tudo pro último aí Deixaram Mano, vou me meter na lata São irresponsáveis aí Tô deixando tudo na bota do Toguro E vou ver o que que tá acontecendo lá, velho Pô, os caras vão competir Não compraram shorts Não pediram shorts Vieram pedir shorts agora No finalzinho Então eu vou ver lá o que tá rolando Vou tentar dormir Vou postar esse videozinho pra vocês aí já E é nóis, velas, tô zoado, mano Vem uma rinite três vezes mais forte, velho Tô zoado, mano Mano, eu tô extremamente zoado, mano A feiura aumenta, velho Sabe o que eu reparei, velho Olhei esses dias pra mim E vi que eu tô ficando velho Feio, mano Por isso que, mano Vai ter que meter o shape aí, velho Não sei se vocês viram minhas últimas fotos Mas eu já dei uma mudada Eu tô na dieta No foco aí Eu tô pegando até sashimi, mano Peixe cru Porque Não tá rolando mais Comer frango, mano E o quartozinho aqui Gostaram, velhos? Essa aqui é a fruta do meu suor, mano Você que não conhece Quartozinho dos deuses aí Quartozinho que eu E essa dona Amélia aqui Fizemos aí Então é isso, velhos Vamos lá na casa maromba ver Tem as visitas lá Vamos ver aqui Mano, eu tô tudo arrepiado Tô tudo zoado Tô estragado, velho Tô realmente estragado, velho Pior de tudo que a figura aumenta, velho Pior de tudo que a figura aumenta, velho De novo, de novo Make again, bro Deixa eu dar Tá treinando aí Desde Tá treinando poses aí, galera Já tem uns três dias Três dias não Como que é a semana Que ele tá aí? Uma semana já Uma semana ele ficou olhando aí Uma semana só lá fazendo pose O que tava, hein, velho Tá, velho Nossa, a gente tava empurrando Ou melhor do que o primeiro dia, bro Praticando Ele falou que tava pequeno quando ele chegou E agora ele tá maior, né Fez o luxo Vinho? 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 Vinho é o segredo, bro Isso aqui é uma bolacha de arroz E, justo antes de pôr na 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 pôr Ele é engraçado, velho Ele falou uma vez Sim, sim E aí eu ganhei esse Lilo, Lilo O nome é Suga O Lilo Snake é muito sugerente, velho Muito sugerente E aí eu ganhei esse Pôr, mano, o cara só nas minhoquinhas, velho M&M? Sim, mesmo? Pôr, você fez uma feira lá, velho M&M? Cobrinha, velho Você gosta de Lilo Snake? Sim, eu gosto de Lilo Snake Meu favorito, eu diria que é o M&M Ah, sim, mesmo Por isso eu diria que esses são os últimos Quanto custa isso em Austrália, você sabe? Um dólar? Um dólar? Quanto custa eles aqui? É caro aqui, né? Os quatro reais É o mesmo, mano? Sim, não É Aquele Playboy Não Não É Apenas pessoas ricas compram isso Apenas pessoas ricas compram isso Pôr, pessoas compram isso em Austrália Você pode colocar seus shorts? Minhas shorts estão lá, eu não quero pegar o tan Ah, eles estão esperando o CK Eu vou colocar minhas shorts amanhã Eles são verde Então, eu acho... Essas são shorts da sua marca? Sim Sim, esse é o meu, mano Eu gostaria de ter que ver com esses aqui no estômago, sabe? Eu acho que esses são mais bonitos Você gosta? Eu gosto, mano Você tem coragem de usar uma shorts? Ah, eu não uso não, pai Ele disse que ele nunca usa Não, não usa Isso é muito estrangeiro Não usa, cara Eu acho que eles vão parecer mais bonitos em você Ele falou que vai ficar legal em você Não, não Você precisa tentar, não? Não, eu acho que ele deveria Não, não, não Obrigado, obrigado, obrigado Fica de lado, pai Pra ver o shape Fica de lado, pai Fica de lado De lado? Ele perguntou se você quer água, pai Oh, mano Eu quero... Water Então, o que vocês vão dizer? Estão prontos? Ele vai caber os dois, né, pai? A nossa aldeia tá boa, viu? Tá boa, hein, pai? Mas não tava A nossa aldeia tá boa, ele encaixou certo Encaixou certo Aprendeu, pô Encaixou certo Você... Você aprende? Vai, vai, vai Eu vou... Quick, learn Não, não Não, não Eu quero água, meu irmão Quer água? Eu quero água Amanhã Water, mano Eu sou water, mano Não, não, não Hold on 12 mais horas Você não pode ter água Sim, sim, sim Então, não pense... Relax, relax, relax Relax Fique de água Passeada O Giga, né Vou postar uma foto hoje Mais ou menos aí Em umas 8 horas da noite O Giga comprou esse celular pra vocês E vai sortear no meu Instagram O seu único objetivo Vai ser na postagem Seguir o Instagram do Giga aí Vou deixar Vou deixar aqui na descrição No vídeo mesmo, né E você ficar de olho no meu Instagram lá Que vai ser sorteado um iPhone O Giga é um parceiro nosso aí das Antilhas Logista aí de... Qual cidade lá mesmo, pai? Esqueci Jacobina, Senhor do Bonfim Capim Grosso e Coitete Tem 4 lojas Mas eu moro em Jacobina Jacobina, Bahia Distribuição também Representou no Nordeste Aí salvou vocês Sou representante de marca também E tamo ainda atleta também Vamos ver o que é que vai dar E aí? E vende um pré-treino Com sabor de sabão em pó, pai? Aqui é top mesmo Porra, velho Pensa no sabor A galera que me acompanha no Instagram Sabe Mas você confessa que é sabão em pó? Não, o sabor é ruim Ruim pra caramba Ruim Pera aí, mas bate, bicho Se você tomar duas doses Você passa mal, pai Você passa mal É, você passa mal Você tava dormindo Amanhã nós vai tomando Não vai comemorar amanhã Depois da aula Vamos, vamos E aí? Você achou o que é do shape? Mas faltou o trembo, né? Faltou, né? Faltou um... Ah, tá bom, pô Tá bom, pô Primeira competição Primeira competição E tá bem pra caralho, na real Eu brinco com ele Pra brincar com o psicológico Não é fácil E quando você chegou aqui Ele falou que você não tava pronto Não tava, né? E você evoluiu muito rápido É, só Cortei hoje aqui na quebrada Ficou da hora, pai Quanto pagou aí? Caralho, 15 contos, velho 15 contos Ficou show Os caras da Bahia Não contam assim não, velho Eu vou falar com os caras lá Pra cortar, ficou da hora Vigar de finir Olha o garro aí Foi aí 15 contos com a Barba? A galera tá me chamando... É, não, aí ficou 25 10 contos a Barba Cortou o nome A galera tá me chamando de Henrique Dourado Pô, nada a ver Sabe a gente agora de jogador? Sei, cortou não, gente Cortei a 10 cena aqui Não sei o nome, não, velho Sobe e desce Lá perto do Mercadinho Lá na... Lá em frente tem Lá perto da vinda principal, tá ligado? Os caras eram os trutas teus Passeiro seu da antiga Você teve a academia antigamente É, treinava com eles É, os caras... Cara, a gente quer parceiro, sei lá Fala bem, pô Que a avó e os caras moram aqui perto Negócio desse Isso mesmo, eu juro É, o juro Passeiro aí Trânsito, aí Gostei, cara, cara... Bateu aí Com a verdade, hein Bateu, mano Bateu, mano Ele falou que não compreende Ele falou que não compreende Você precisa aprender a partida, bro Eu gostaria de aprender o português, mano É, na verdade, é uma língua difícil, mano É muito diferente do espanhol Ele falou que o espanhol é mais fácil Que o português Next week Go to Rio Yeah, bro I can't Honestly I can't wait for the competition Just to be finished, man And be human again And after Be human And party And make What's that word? Oh, man What's that word? Ele tá animado, pai Vai bugar o rio You are bugar o rio Bugar o rio Vai bugar o rio, hein Meu Deus do céu Vai pro rio? You go to rio? Yeah Na praia Na praia On the beach Delícia, hein Delício 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 Man, esse cara é o cara mais engraçado do que eu conheci You are funny, bro You are so funny Oh, yeah My family like you Thank you, bro I like you, fam Brazinhos People like you a bit Yeah, man Honestamente, it's fucking It's very, it's very helpful We're friends in Brazil I read the comments, bro And sometimes, like, I'm reading them in bed And, bro, like, I get teased in my eyes, bro It's like, the people here are so nice, bro Very nice And they've treated me very nice So, tomorrow, we go Fucking kill it, bro He's... 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 He's says... O Chess Pro não vai usar esses shorts, vou emprestar pra alguém lá, vamos lá ver. Design fóreo! E aí, Isa! Ah, esqueci como é sorteio, velho. Pesquisa aí, como é sorteio. Epa, shorts serviu? Serviu, ficou bom. Certo, né? Por que que o Ziz do Sul me pediu shorts no último momento? Temos que ter comprado, né? Antes. Deixa isso, se eu não tivesse? Se não tivesse, a gente ia dar um jeito. No último minuto, ia tomar de um atleta lá, meter porrada no atleta, derrubar ele do carro. A gente ia tirar do Power Wing, parado aí, pai, no mínimo. Vira meu vídeo lá da Growth, é uma semana antes, pai. É, meu começo também foi de última hora, então. Até aí, pai? Mas é de boa, pai, era dois dias. Aí nós ia tomar do atleta lá, o shorts, a derrubar dele. A gente ia dar um jeito, sempre precisar dar um jeito em tudo. Ó, o Togu liberou a bermuda anabólica. Essa berma é uma que eu tinha comprado, mas eu não subi com ela. Essa berma eu comprei e competi com ela. Ó, falando assim, eu acho que essa é melhor pra ele e essa daqui é melhor pra ele. Essa tá mais slim. É que ela é modelo Phantom, pai. Sabe quanto custa a porra aí? 300, pô? Sim, eu tô com a perda. Então, essa, eu acho que fica melhor pra ele e essa daqui fica melhor pra ele. Essa aqui tá maior pra ele e essa daqui tá melhor pra ele. Não, a pelaria tá perfeita pra ele. A pelaria só tá grande, mas ali tem que dar um... Será que se investir isso não dá diferença não? Tá vendo? Quem tem mais chance, pai? É o seguinte, pai. Não. Na minha opinião, o Alemão tem mais chance que o Ziz aqui. Pela altura e até pelo shape. O que você acha? É outra categoria. Então, a dele é mais tranquila, viado. A dele é só os manicos, pai. Shapeado. Não é não? Daqui pra hora da conversa não muda muita coisa ainda, pai. Aqui ele tá... Vou mudar 60%. Eu tô... Eu vou falar a verdade. O Arthur falou pra mim uma vez que é 50% pose, pai. E 50%... Ele nem treinou pose esse viado aí. Tá tranquilo. Paz, você vai tomar casu de toda casa na Roma, pai. Se não pousar direito... Até o top 5, né, Tati? É. Até o top 5. Tem que tomar uma. Nossa, o Alega viciadão no bagulho. Se ele só as porra estiver jogando Fortnite... Free Fire, né, velho? Deu força. Tá fazendo a vida. Tá perdendo a jogar CES. De quem? Na Twitch. Na Twitch? E perdi. Por quê? Perdeu como? Ó, esse aqui, ó. Cara, eu dou 2 reais. Aí veio que o pai pode cobrar meu negócio. Aí depois que chegou o dinheiro, rapaz, assim, ó. Coloca o CPF. Aí eu fui no Google e tirei o CPF que eu dou coquei. Conta encerrada. Por quê? Você colocou um CPF aleatório, velho? CPF vale. Você não tem CPF? Hum. Corre atrás dessas porra aí, né? Caramba, Beto. Nós temos CPF, mas ele tá mentido, cara. Por quê? Porque nós tiramos quando nós fomos viajar. E agora ele tá lá na Receita Federal. Bora. E não. Consegue? Sim. Vamos ver, então. Vai chegar os caras pra minha line? Vou retornar isso aí, velho. Tem gente aí na minha line? Tem 24 pessoas. Quantos anos? Onde é que mostra? Tem gente falando ali, te respeitando. Vou iniciar aqui. Salve, Beto. Tem mesmo que o roma é pequeno. Vocês não viram? Hã? Como ele tá falando? Ué? Vitor, tamo começando. Pô, 24 Oregon Line é gente pra caralho. Se você for ver os moleque... Começou agora, velho? Vendo o Rochola, velho. Ó, e o tanto no retornamento desse moleque pra gente fazer essa... Uma coisa que ele podia ter feito era pra ter uns dois mil aqui agora. Mas eu só consegui conectar agora. Toga, eles precisam de um equipamento aí, né? É. Do quê? Eles precisam de um microfone top, uma placa de captura. E aí vai virar um problema. É que, ó, tem que trabalhar pra conquistar, né, pô? Esse aí você vai ter que trabalhar. Você vai ter que pegar o dinheiro dele pra você comprar, Beto. Entra aqui, ó, R$110. Quanto? R$130. Você ganhou do que isso aí? É só ganho do que isso aí. Hã? R$130,00 do quê? Ah, ele colocou uma meta de R$130,00. Pra quê? Os caras botaram... Os caras doaram pra mim e colocar o microfone. O microfone. Pô, microfone de cem pau? Que microfone é esse? É, é minha. É top, né? Vai deixar o som bem? É assim, é assim, é assim, é isso aí. Galera, não tô mal. Só porque eu tava metendo o shape agora, na semana eu senti o meu shape mudar, foi acontecer isso. Semana que vem eu tô no Rio também. Eu tenho evento no Rio do Sabadão que tem que melhorar, velho. Amanhã tem evento. Daqui a pouco tem evento. Que horas são, pai? Minha. Uma aí? 15. 15 da manhã. Eu vou postar vídeo pra vocês aí, deixar programado 11 horas da manhã. E tamo junto, fellas. Participa aí do Instagram. Vai ter sorteio hoje aí, valendo o iPhone. Acompanha. Vai ter colante na feira. E independente de como estiver, vai estar na feira, mano. Tamo junto. Valeu, fellas.